Atenção, está no ar a Rádio Universadora. Atenção, está no ar a Rádio Universadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio Colandecenda de Revolução. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. Abaça a estadura militar. Salve, salve pessoal. Está começando mais um Antifacast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Pedro e já vamos começar tradicionalmente agradecendo vocês que apoiam a gente, que ajudam esse projeto que é totalmente autofinanciado. Quem pode apoiar e ter essa vontade, pode ajudar através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, o nosso QR Code. Também tem o QR Code da chave Pix do estúdio da Rádio Antena Zero, que é aqui onde a gente grava o Antifacast. E também temos o nosso Apoia-se. Ele tem duas faixas de apoio. A primeira que é voluntária, de R$ 1 a R$ 9, e a partir de R$ 10, você participa dos nossos sorteios mensais. Sorteio desse mês aqui, ó. Manual Antifa, do Mark Bray, lá dos nossos parceiros da Autonomia Literária. E não sei se vai aparecer que é meio pequenininho. Um Pim de Ferro da Ação Antifascista São Paulo. Beleza? Daí, só acessar lá, contribuir, que já começa a concorrer a partir de R$ 10. Também gostaria de agradecer aos nossos parceiros. O primeiro deles, da Autonomia Literária, que fornece para a gente um cupom aí de 20% de desconto. O cupom Antifacast20, que está aparecendo aí na tela agora. Inclusive, vocês podem adquirir também o manual Antifa, lá no site deles, com 20% de desconto. Temos também o nosso cupom da Camisa Crítica, 10%, com o cupom Antifacast. O catálogo deles também é bem variado, assim. Tem camiseta, tem moletom, tem ecobag, tem bandeira, enfim, tem boné. Temos também os parceiros lá da Caixa de Ferramentas, a plataforma de cursos da Esquerda Radical. Tem 10% de desconto no curso Partido Fardado e a Política no Brasil, com o cupom AFASPPARTIDOFARDADO10. Inclusive, aí, quem gostou do nosso último episódio, com o camarada Pedro Marim, pode aprofundar um pouco o tema fazendo esse curso. E também no curso Revoluções, Um Outro Mundo é Possível, com o cupom AFASPREVOLUÇÕES10. Então, quer aprender um pouco mais sobre Revolução Russa, Revolução Chinesa, as Revoluções na América Latina e na África? Adquiram esse curso, que ele é muito bom. E temos também o apoio dos camaradas da Alma Revolucionária, a editora dedicada a temas religiosos da Esquerda Radical, com o cupom FAVELAANTIFA15, que garante 15% de desconto. Beleza? Então é isso, vamos para o episódio de hoje. Bom, hoje a gente vai conversar sobre o tema Encarceramento em Massa, e para isso a gente trouxe a Carolina Dutra, que é abolicionista penal, anarquista, cientista social e graduando em Direito. E a gente trouxe também a Maíra Balan, que é advogada e membra da Frente Estadual pelo Desencarceramento. Sejam bem-vindas. Obrigada. Obrigada, é um prazer estar aqui. Pode se apresentar aí, se vocês quiserem falar mais. É, falar um pouquinho da trajetória de vocês, né? Como vocês caíram nesse tema do desencarceramento e tal. Nossa, posso... Pode começar. Começando. Eu sou a Maíra. Eu comecei com o tema desencarceramento. Acho que tudo começou quando eu mudei para São Paulo. Eu sou de Presidente Prudente, interior. E aí, quando eu mudei para cá, eu comecei a participar de algumas manifestações aqui em São Paulo. E tive muitos amigos criminalizados nessa trajetória aí, né? Alguns foram presos, outros só processados. Aquele chá de cadeia que a gente conhece, que só soltam às quatro horas da manhã, quando não tem ônibus, não tem metrô, não tem nada. E isso começou, enfim, a me perturbar de alguma forma. Eu entrei na faculdade de Direito. Vi que na faculdade eu não ia resolver nada, né? E aí eu comecei a participar da Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo. Que teve início em 2018. Mas eu entrei em 2019 mesmo, no final de 2018, começo de 2019. E estou aí até hoje na Frente. Também trabalho na Pastoral, junto com a Carol, que ela vai apresentar mais. Mas hoje eu estou aqui enquanto Frente, para representar o movimento assim. Então foi assim que fui entrando. Comigo foi parecido, na verdade. Enquanto eu estava na faculdade de Ciências Sociais, eu entrei para a militância preta da faculdade. E, infelizmente, falar sobre cárcere também fala sobre racismo. Então, durante os sociais, eu elaborei pesquisas para entender a construção da identidade do negro no Brasil. E isso passa pelo encarceramento. Tive a oportunidade de participar de movimentos sociais autônomos, fora da faculdade. E a gente também sempre foi muito criminalizado. Ainda mais movimentos que não são partidários. E estava no corre sempre de estar na delegacia. Tentando dar um suporte jurídico para a galera. Aí, a partir disso, comecei a, talvez, ver algum sentido no direito. Bem naquelas, né? Porque a gente sabe as problemáticas do direito. E entrei para o direito. Já conhecia o Trampo da Pastoral. Conheci o Trampo da Amparar, da Mãe de Maio. E agora estou estagiando na Pastoral com essa luta pelo fim das cadeias. E qual é o trabalho dessas organizações? Tanto da Frente quanto da Pastoral Casterária? O Trampo da Pastoral é um... A Pastoral faz parte da Igreja Católica, né? A Pastoral tem 50 anos. Então, dentro da Igreja Católica existem várias pastorais sociais. Pastoral do Menor, Pastoral do Povo de Rua. A Pastoral Casterária é uma delas. O Trampo da Pastoral é principalmente estar dentro das unidades prisionais. Como a presença de Deus dentro das unidades prisionais. E denunciar os casos de tortura. Eu trampo... A gente trampa na Pastoral Casterária Nacional. Então, a gente cuida de casos de tortura em unidades prisionais do Brasil inteiro. Mas existem pastorais estaduais. Aliás, se eu estiver falando alguma coisa errada, você me corrija. Porque você está mais tempo do que eu nesse lugar. Imagina. Mas existem pastorais estaduais. E a partir dessa movimentação, a gente trampa. Mas é isso. É tipo estar dentro da cadeia com a presença de Deus. E denunciar casos de tortura que acontecem lá dentro. Sim. A Frente surge a partir da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. A Pastoral que apresentou a agenda. A agenda é um documento com 10 pontos pelo desencarceramento. Então, tem 10 propostas para o executivo, para o judiciário, para o legislativo. Ou seja, para quem faz as leis, para quem executa elas e para quem julga elas. E para desencarceramento das pessoas. Ela surgiu como um documento. Hoje em dia ela é um movimento autônomo. Mas a partir dessa discussão de várias instituições, a partir do documento da agenda, inclusive a Pastoral Carcerária Nacional. Foi pensado em criar frentes estaduais nos estados, né? Frentes estaduais pelo desencarceramento em vários estados do Brasil. São Paulo foi um dos estados que criou. Acho que o primeiro foi Rio de Janeiro. Veio Minas, São Paulo. E aí foi pipocando em vários estados do Brasil. E a gente surge a partir desse movimento para tentar articular o movimento anti-cárcere dentro do estado de São Paulo. A gente tem uma ação, né? Estava muito mais antes da pandemia. Agora a gente está tentando voltar. Que é a panfletagem nas saídinhas das cadeias. Porque aqui na cidade de São Paulo, tem muitas pessoas que moram na cidade de São Paulo. Mas estão presas a 600 quilômetros de distância, que chamam o Fundão. E toda semana saem ônibus da Barra Funda, de familiares, de pessoas presas, que vão visitar os seus familiares no Fundão. E a gente faz esse trabalho de panfletagem, falando sobre desencarceramento para as familiares. Falando sobre denunciar as torturas para as familiares. E, enfim, outros trampos de articulação que a gente vai fazendo na rua e tentando... Acho que desencarceramento é muito pouco. A gente quer a abolição das prisões, né? Sim. Ah, eu acho interessante, né? Uma coisa que as duas pontuaram, que é a problemática em torno do direito, né? Qual o limite dele? A camaradinha já começa a dar risada. A gente podia aproveitar, né? Estamos aqui entre pessoas do direito. Queria que vocês falassem um pouco mais sobre esse limite, assim, tal, né? Porque eu acho que a forma como a lei é tratada na sociedade rola, tipo, uma naturalização. Como se fosse tudo posto dessa forma, desde sempre. Como se o direito não fosse criado para justificar e para dar continuidade em uma certa ordem social, né? Sim, sim. Acho que isso fica muito... Assim, depois que eu sempre não gostei de direito, a real é essa, tá ligado? Eu falo que, felizmente, eu fui uma cientista social fazendo direito, porque senão eu não ia ter nenhum senso crítico sobre a problemática do direito. Mas acho que no trampo, no dia a dia da pastoral, fica muito evidente, assim, o quão o direito não é para todo mundo, sabe? A gente faz... A gente realiza atendimento, principalmente com familiares de pessoas presas, que chegam para a gente, tipo, sem nenhum tipo de informação sobre o processo. E quando a gente vai tentar explicar, ou quando a gente abre o processo e tenta dar uma lida, a gente vê que são informações muito básicas, sabe? Mas tem muito isso do direito, né? Que é o juridiquês. Coisas que deveriam ser fáceis, que deveriam ser acessíveis para todo mundo, acabam se tornando muito difíceis. E eu sinto, como estudante de direito, eu sinto que também tem todo um rolê, assim, tá ligado? Do que é fazer direito, do que é ser advogado. E, politicamente, o direito foi criado para não ser para todo mundo, sabe? Quando a gente está na aula, quando a gente escuta advogados falando, ou professores falando, isso fica muito evidente que, infelizmente, as pessoas que estão lá em cima, que são os advogados pica, tipo, não estão preocupadas se a população está, de fato, entendendo o que está sendo falado, sabe? Então, eu, particularmente, acho que o direito a gente tem que fazer na rua, não acho que o direito deveria ser tão acadêmico, todo mundo deveria ter acesso a coisas básicas, o direito, todo mundo deveria saber, tipo, quais são os direitos que elas têm, mas a academia não é, infelizmente, não está acessível para todo mundo, tá ligado? Sim. É, eu acho que a gente fala isso das prisões também. O direito, as prisões, eles não estão falidos, eles estão servindo para o que eles vieram se propor, eles servem exatamente para serem assim, o direito, no caso, para ser inacessível, para as pessoas não conseguirem, por exemplo, no fórum, você não pode entrar de chinelo, e quem que tem sapato que está sendo processado criminalmente? A maioria das pessoas, assim, o sapato que tem é para ir na missa, aí você tem que pegar o metrô, pegar o trem, etc., de sapato, enfim, ou não sabe, chega lá de chinelo, não pode entrar. Aí tem diversas outras ocasiões em que as pessoas não entendem, acho que a Carol colocou, muitas vezes a gente vai explicar alguma coisa e é uma coisa básica, e muitas vezes, né, enquanto a julgada, enfim, a pessoa sai da audiência e fala, e aí, o que aconteceu? Ela não sabe se ela foi solta, se ela foi presa realmente, porque ela está presa preventivamente, geralmente, e aí ela vai ser presa como condenada, né? Então, o direito, ele serve para ser assim, como ele é, com essa falta de acesso, ela é feita por uma elite, né, que a gente conhece muito bem, ele é feito para poucos e por poucos. Ele é feito para manter o status quo, né, que fala em latim, que é, tipo, manter as coisas como estão. Você não vai conseguir mudar nada pelas vias institucionais do direito como está posto hoje, porque não tem como, se ele foi feito por um homem branco, cis, hétero, sentado dentro do gabinete dele, com ar-condicionado, com uma caneta Mont Blanc, né, não sei se pode falar, mas com uma caneta tipo chique, como você acha que você vai usar isso para mudar? Eu acho que tem formas, a gente tenta, né, institucionalmente, mas, assim, né, a frente, enfim, a gente sabe e tem certeza que a via não é institucional, né, que a gente vai mudar as coisas, é como a Carol falou, a gente muda nas ruas, a gente muda de outras formas, porque do jeito que está posto não vai rolar, não. Eu acho que essa indignação com o direito, ela parte sempre de quem consegue ter uma perspectiva coletiva. Sim. E a classe média de São Paulo não tem, né? Então, está tudo ótimo, perfeito para eles. Eu até me entristecia bastante, assim, quando eu conhecia bolsistas que, putz, vangloriavam a universidade, o curso do direito, me entristecia, mas não julgava, porque eu sei que ali também é a oportunidade da vida de várias gerações, assim, não é só daquela pessoa, é de uma família inteira, assim. Sim. Mas é sempre dessa perspectiva coletiva. E tem uma parada do direito, que quando você começa a ter essa perspectiva, que ela choca ainda mais, quando você se depara com crimes de colarinho branco, direito penal econômico, que são vários perdões, várias segundas chances que são concedidas para quem tem dinheiro. Sim. Para quem não tem, é tipo, se foda, você vai ficar preso e já era, não quero saber da sua vida, se você tem filho, se você está grávida, se você foi pai há dois dias. Inclusive, tem uma regra, que eu sempre esqueço o nome, eu preciso estudar ela melhor. Mas é uma regra do direito tributário, assim, que dívidas até 20 mil reais são perdoadas. Então, tipo, se você deve determinado imposto, tarifa ou taxa até 20 mil reais, você é perdoado. Mas se você rouba um pacote de bolacha, um quilo de carne, um absorvente, um desodorante, você é preso. E aí a sua ação vai lá para o STF, para um ministro, que deveria ali estar representando minimamente alguns valores de esquerda ou progressista. Ó, a gente não está num período muito bom para fazer essas discussões. Só decepção, só decepção. Porra, e é um princípio básico, assim, do direito, que é o princípio da bagatela, que é, tipo, porra, é uma garrafa d'água, a pessoa vai ficar presa, vai foder uma família por causa de uma garrafa d'água, por causa de um quilo de carne, uma bolacha. Vai. Vai. E vai. Não, a Zanin, inclusive, fez isso, né, recentemente. Era um macaco, um macaco de carro hidráulico, um galão vazio, se eu não me engano, um pedaço, o que era considerado lixo, exatamente. Tipo, e o Zanin voltou a compra, né? É. E aí, se você tem a sua empresa e você deixa de recolher tributos até 20 mil reais, você é perdoado. Então, tipo, é uma inversão de valores muito grotesca, assim. Porque se uma empresa deixa de recolher impostos, ela está prejudicando, de certa forma, a previdência, certo? Os direitos trabalhistas, os funcionários daquela empresa, e aí isso vai impactando nas famílias, nos filhos, etc. E na sociedade como um todo. Mas se uma pessoa rouba uma garrafa, ela não está prejudicando nem o mercado. Sim, sim. Porque o mercado já tem um limite ali, tipo, uma taxa de... do quanto ele pode perder, né? Sim, sim. Todos os mercados têm isso. Sim. Mas só, tipo, pensando nesse limite, né? Dos impostos e tal, eu trabalhei um tempo na Procuradoria da Fazenda, que é onde executam os impostos, né? E era nacional. Então, executam os impostos federais, tipo, imposto de renda, enfim. E eu trabalhava nos pequenos devedores, que eram, tipo, a partir de 20 mil reais pra cima. E, assim, o outro prédio trabalhava com os grandes devedores. Então, 20 mil reais realmente não é nada. Tipo, um empresário que deve 20 mil reais, assim, pra gente é muita coisa, né? Tipo, se eu ganhasse 20 mil reais por mês, eu tava, tipo, uau! Se eu ganhasse 20 mil reais só hoje, só hoje, não precisava ser por mês. Já ia me ajudar um tantão, isso é louco. Eu tava vivendo a vida de um arajá, assim. Só que é tão grande a disparidade do que as pessoas ganham, que 20 mil reais realmente não é nada. Porque os grandes devedores, que eram, enfim, empresas de bebida, empresas de telecomunicações, enfim, eles deviam bilhões, bilhões. Então, assim, é muito disparo. E ele serve pra isso. O prédio deles quase não trabalhava, que era dos grandes devedores, né? Dos pequenos devedores, a gente tava lá cobrando um senhorzinho que tá devendo, tipo, muito, porque ele não soubeu administrar o dinheiro dele, mas tá devendo imposto, e aí a gente ia cobrar. É isso. Aquele ditado de que a justiça é igual uma cobra, né? Ela só morde os descalços. É isso. Então, tipo, se você deve milhões, tudo bem. Eu lembro que até em 2020, teve um perdão de uma dívida de 25 bilhões do Itaú. E eu fiquei tipo, caralho! Sabe o que eu acho, Fita? Pensando assim, tipo, que quando uma pessoa é condenada, quando uma pessoa é presa dentro do direito penal, além da pena de privação da liberdade, tem a pena de execução, né? A pena... Pena multa. Pena de multa. Então, a pessoa é presa, e a cada dia que ela fica presa, quando ela sai, ela tá devendo um valor prestado. Ela tem que pagar um valor, tá ligado? Então, você sai, você sai da cadeia, que é uma puta tortura, tá tentando, tipo, começar a sua vida de novo, tá ligado? Porque a gente sabe que é o maior corre pra um sobrevivente do cárcere conseguir um trampo, e ainda você sai devendo uma puta grana pro estado, como se você tivesse, tipo, estado num hotel, tá ligado? Como se a alimentação fosse da hora, como se a cama fosse da hora, se as condições são da hora. E se você não paga, você pode ter seus bens penhorados, tá ligado? Já ouvi papo de uma galera que tava, tipo, fazendo um corre do caralho pra ser entregador de iFood. Mano, teve a moto penhorada. Então, assim... Quando a gente começa a pensar sobre isso, mano, é revoltante, revoltante, de verdade. Não dá, perguntas que não devem ser feitas a pessoas do direito. Dá, complicado. Ah, acho que também tem uma questão social, assim, que envolve o próprio curso, assim, né? Do direito no Brasil, que historicamente é, tipo, um curso de elite, né? Sim, sim. Tipo, até um bom tempo atrás, assim, quando não tava bem estruturada as universidades no Brasil, era uma das profissões de prestígio, assim, né? Dos filhos da burguesia, assim, da alta burguesia, né? Que era médico, advogado e engenheiro. Então, acho que tem um pouco disso, né? Até a historinha do doutor, né? De ser chamado de doutor. Sim, sem ter doutorado. Sim, é complicado. Não, só comentando rapidinho. Mas, é, eu pensei muito na OAB. Pra você abrir um escritório, você tem que pôr seu sobrenome. Por quê? Tipo, quem quer saber meu sobrenome? Mas é porque passa confiança. Mas é uma confiança do quê? É um sobrenome importante. É um sobrenome que já tinha escritórios antes, né? Então, é super elitizado ainda hoje. Pode crer. Daí, já entrando na nossa pauta, queria que vocês falassem um pouco, assim, sobre como tá estruturado, né? O sistema carcerário no Brasil. Porque é um tema que tem um desconhecimento muito grande, né? Eu acho que, em partes, isso é intencional, né? Politicamente intencional. Criar esse afastamento da população, de saber o que acontece e como funciona. E também tem uma mistificação, né? Por conta desse discurso midiático em torno, né? Tipo, essa desinformação que também é politicamente pensada sobre como ele funciona, como ele se estrutura. Alguns de nós, que é da classe trabalhadora um pouco mais pobre, infelizmente conhecem, porque provavelmente tem algum amigo, algum parente, algum vizinho, né? Que já passou pelo sistema. Mas eu acho sempre importante a gente mostrar isso, né? E principalmente com vocês que estão lá e que têm essa visão crítica, assim. Então, queria que vocês começassem falando desse desenho básico, assim, de como funciona o sistema carcerário no Brasil. Ai, difícil, viu? Difícil. Eu trouxe dados que eu acho que talvez dê para ficar um pouco mais clara as coisas. Primeiro, falar que esses dados que eu consegui pegar são dados do Anuário de Segurança Pública de 2022, com informações de 2021 e 2022. Esse anuário é feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e isso está disponível, tipo, no site. É super fácil conseguir acesso e recomendo muito que a galera dê uma olhada nos números para a gente conseguir entender a problemática. A Pastoral também faz um relatório desses casos que a gente atende, que é um relatório sobre casos de tortura anualmente. Esse aqui é o de 2018, né? Que você trouxe para a gente aqui. Todo ano a gente faz esse relatório e são baseados nas denúncias que a gente recebe anualmente. Tem no site da Pastoral também. E é uma perspectiva interessante para vocês entenderem o quão problemática é o sistema carcerário. Mas vamos lá. Segundo dados desse relatório de 2021 para 2022, o número de pessoas encarceradas no Brasil, encarceradas condenadas no Brasil, era de 621.608 pessoas. Dessas pessoas, o número de pessoas provisórias no Brasil, em 2022, era de 210.687 pessoas. Ao total, quando a gente junta pessoas condenadas e pessoas provisórias, em 2022, eram 832.295 pessoas. O estado que mais prende aqui no Brasil é o estado de São Paulo. Fiz top 3, piores estados. São Paulo, que tem 196.074 pessoas. Minas Gerais, que tem 70.030 pessoas. E Rio de Janeiro, que tem 58.107 pessoas. Nesses dados do anuário, a gente consegue também ver uma evolução do sistema prisional. Então, é legal, tem bastante gráfico, é um material bonito de ver. A gente consegue ir vendo como aumentou. Aí eu vou pegar, tipo, um ano X aqui, para vocês terem noção do que está acontecendo. Em 2019, o número de pessoas... 2018, o número de pessoas encarceradas era de 744.216. Em 2022, que foi o último dado que a gente conseguiu, já está em 832.295. Teve pandemia, né? No meio disso, que teve um boom de encarceramento. Mas a gente pode ver que, além do... Eu acho que hoje em dia eu chamo de super encarceramento, mega encarceramento, tá ligado? Acho que a gente tem que usar termos, tipo, grandes, assim. Eu não sei se existe uma unidade prisional do Brasil que não esteja super lotada, assim. Eu acho que tem poucas. Muito poucas. Muito poucas. Mas aí é isso, está prendendo policial. Ah. Entendeu? Pode crer. É. Ou então, tipo, sei lá, entra nisso aí, sei lá, carceragem da Polícia Federal, alguma coisa assim. Sim. Uhum. Uhum. Então, é... Infelizmente, a realidade da cadeia é bizarra. Bizarra, torturante. A gente recebe denúncias desde super lotação, que são normais. A gente recebe denúncia, tipo, de negligência, de assistência material, que são coisas, tipo, falta de roupa, falta de alimentação, falta de colchão, falta de coisas básicas. A gente recebe denúncia de negligência na prestação de assistência à saúde. São pessoas, tipo, peguei casos de pessoas que estão com tuberculose, morrendo na cadeia, e estão, tipo, sem nenhum tipo de tratamento. Porque quando tem algum... Tem médicos na unidade, normalmente eles resolvem o problema com paracetamol e, sei lá, doralgina, tá ligado? E uma pessoa que está com tuberculose não vai conseguir se resolver dessa forma. Então... E tem uma parada que é de seis horas semanais, não é? O quê? Assistência médica? Não sei. Tem lugar que é uma vez a cada 15 dias. Assim. Dá pra piorar. Eu achei que já era bem preocupante seis horas só. Não. Falar sobre prisão é falar sobre tortura, né? A questão é essa, tipo, quando a gente... Eu estava brisando sobre isso essa semana, assim. Qual é o tipo de prisão... Não, a real é... Em que... Qual foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre prisão na minha vida? E com certeza foi na televisão. Fico pensando, assim, qual é... Como se dá a construção do imaginário na cadeia, tá ligado? Porque... É que depois que você começa a trampar com isso, tipo... Todo mundo quer falar sobre isso, tá ligado? Todo mundo tem uma opinião sobre como a cadeia é de verdade, mas poucas pessoas entraram lá e entenderam como de fato é. E acho que popularmente prisão e, sei lá, o conceito problemático de justiça é algo que está super na boca da galera, assim, sabe? E quando... Agora que está tendo esse boom de, tipo, várias séries do Netflix e Google Play fazendo várias... Vários documentários e várias séries sobre crimes e tudo mais, passa uma visão da cadeia como se... Quando a gente fala que é abolicionista, por exemplo, a galera fica assim, mas o que vocês vão fazer com estupradores? As pessoas não estão presas no Brasil por causa de estupro, tá ligado? As pessoas estão presas no Brasil por causa de tráfico de drogas. Então, acho que também é importante a gente trocar essa ideia para as pessoas entenderem quem de fato está preso, sabe? E não, tipo, colocar a cadeia como se fosse um lugar de as pessoas vão sair reabilitadas e cumprimos com a nossa parte como justiça da sociedade, tá ligado? Mas como que rola essa estruturação, assim? Você falou que tem uma diferença entre os presos que já foram condenados e os presos que estão de forma provisória ou preventiva. Acho que é da hora explicar isso porque não é um conceito muito popularizado, assim. É, tipo, a pessoa, sei lá, cometeu o crime ou não, caiu lá. Sim. Qual o processo, assim, né? Por onde que ela entra e até onde ela pode ir? É, antes de uma pessoa... Tá, então a pessoa foi presa em flagrante, por exemplo. A pessoa é direcionada para o centro de detenção provisória, que são os CDPs. Ela vai ficar lá, teoricamente, até sair a sentença dela. Mas já vi casos que as pessoas estão três anos lá esperando a sentença delas. As pessoas estão presas sem serem condenadas. Isso é uma questão também. Depois que a pessoa recebeu a condenação, ela vai ser transferida para uma penitenciária. Aí ela vai ficar lá... Aí depende da penitenciária, né? Pode ser uma penitenciária de regime fechado, uma penitenciária semiaberto. Depende muito. Mas é isso. Então, primeiro o CDP, que teoricamente você devia ficar pouco tempo, mas não, você vai ficar bastante tempo. E depois você vai para a penitenciária. Aí, quando você está no regime semiaberto, você pode sair, né? Que são as saídinhas que a gente chama. Enfim, acho que é isso. Sim. Eu acho que só alargando um pouco esse processo que a Carol trouxe, antes disso a gente tem a delegacia. A primeira prisão, na verdade, é o policial que te para. Sim. Porque você, enfim, é preto ou você está fumando maconha porque você é preto num lugar e tal. Então, a primeira prisão é isso. Porque ele olha e fala ah, você é suspeito. Então, ele está com um olhar, né? E aí, ele te leva no camburão, que já é uma prisão, né? Que você vai algemado muitas vezes. Aí você chega na delegacia, você fica muitas vezes na carceragem da delegacia. No Paraná, por exemplo, a gente tem muitas delegacias que viram penitenciárias, porque as pessoas ficam presas na carceragem por muito tempo. Anos, inclusive. E sem qualquer estrutura, né? Sem qualquer estrutura, sem visita de familiares muitas vezes. Nossa, eu lembro de um caso que teve recente. Putz, eu acho que era Sergipe. Do cara que ficou preso numa gaiola. Mano, achei surreal. Genivaldo? Não, o Genivaldo foi o do Camburão. Isso. Eu esqueci o nome desse cara, eu esqueci o estado, a cidade, enfim. Porque são tantos casos, né? Que acaba até perdendo, assim. O cara, ele morreu porque ele ficou no sol, era uma gaiola, literalmente uma gaiola, assim, tipo, sei lá, no estacionamento da delegacia. E o cara ficou horas lá, assim, e ele tinha problema cardíaco lá. Nossa. E aí ele teve insolação e morreu, mano. Uma gaiola. O cara ficou horas e horas preso numa gaiola, assim. Não, mas o nosso ex-ministro Sérgio Moro quis implantar containers pra colocar as pessoas presas. E container, a gente sabe, é pra abrigar coisas no calor. É pra abrigar coisas que fica estufado lá com calor. E a ideia dele era colocar pessoas idosas e pessoas com vulnerabilidade de saúde, alguma coisa assim. Então ele queria colocar essas pessoas pra morrerem. Sim. Porque como que o idoso vai ficar... Primeiro que o idoso nem devia estar preso. Ninguém, né? Mas o idoso... Aí vai e coloca ele num container pra ele morrer. É. Praticamente. Praticamente. Então, é bizarro, assim. É, só desculpa que eu te interrompi que você tava falando da delegacia. Eu acho que esse era um caso muito emblemático, assim. Sim. Mas aí é isso. É o que a Carol colocou depois, né? Vai pra delegacia, vai pra um CDP depois, que é o centro de detenção provisória. Tem alguns lugares que é casa de prisão provisória. Depende do estado muito. E eu acho que isso é uma coisa... Aí depois, enfim. Só voltando. Vai pro centro de detenção provisória, vai pra penitenciária que a Carol colocou. Às vezes, tem saída temporária, às vezes, não. Quando ele entra no regime semiaberto. E aí ele vai pro regime aberto que a maior... Assim, muitos estados, principalmente na região norte, tem colocado as pessoas em regime aberto com tornozeleira eletrônica. E, no começo, a gente viu isso como um avanço nos movimentos sociais, né? Porque, pelo menos, a pessoa vai estar fora da prisão. Sim. Hoje em dia, a gente vê que é só um encarceramento fora da prisão. A gente tem muitos relatos de pessoas que são executadas com tornozeleira eletrônica. E a gente, enfim, não sabe quem foi responsável por essa execução. Mas é isso. O estado tem onde você está o tempo inteiro. Uhum. Tem um computador olhando onde você está o tempo inteiro. Então, a gente tem uma prisão depois e ainda tem a prisão depois que a Carol colocou já que é a pena de multa. Sim. Um terço das pessoas presas hoje são por crimes previstos na lei de drogas. A lei de drogas, por exemplo, se você é preso por tráfico de drogas, que é o artigo 33, mais associação ao tráfico, geralmente, a sua pena de multa é cerca de 20 mil reais. 25 mil reais. Então, você passa seis anos na prisão, aí você sai e tem 20 mil reais para pagar. De onde? Se eu voltar para o tráfico de novo. Porque onde você vai conseguir 20 mil reais? Muitas vezes, eles têm que entrar na justiça para parcelar. Ou, às vezes, a pessoa entra lá sendo usuária de drogas, fazendo uso problemático de drogas, foi presa. Ou, às vezes, nem sendo problemático. Às vezes, ela só está usando a droga dela, foi presa. E aí, ela tem que sair e pagar 20 mil reais. Da onde? Aí, a família se endivida e a gente tem que, no direito, que a pena não ultrapassa a pessoa. Não pode ultrapassar para a família. Mas a pena de multa é o quê? Ela ultrapassa para a família. Sim. E como tem essa coleira econômica no pobre é sempre pesada, né? Tipo, porra, 20 mil reais, você está maluco? Eu fiz mestrado e eu recebi a bolsa pela CAPES, né? E tem aquela coisa que se você não entrega lá, você tem que devolver o dinheiro. Sim. Mano, foi a minha maior motivação para terminar, mano. É, porque eu falei, porra, eu já não tenho dinheiro. E nem dava tudo isso, mano, 20 mil, assim. Já dava um pouquinho mais, talvez, mas, porra, você é louco. Já fiquei em choque, já em pânico. E falando ainda dessa questão de estrutura, questão de jurisdição, assim, ou de funcionamento, por exemplo, parcerias público-privadas, terceirização de algumas funções, assim, como que funciona isso dentro do sistema? É, eu acho que é importante a gente pensar e já ter, a gente da esquerda, assim, digamos, que os presídios, eles já são privatizados. Por quê? A comida é privatizada, porque ela é terceirizada, a maioria dos presídios não tem mais cozinha dentro, que a gente via no filme do Carandiru, por exemplo, as pessoas não têm mais cozinha dentro. Eles são feitos numa cozinha externa, que, no transporte, muitas vezes, fica azeda, porque, por exemplo, você coloca arroz e feijão, comidas quentes, e uma proteína quente, numa marmita, e aí colocam um legume, sei lá, uma cenoura e um alface. O que vai acontecer com esse cenoura e com esse alface? Vai azedar, porque eles vão sair de lá, da cozinha, sei lá, 18 horas da noite, 6 horas da noite, vai chegar lá no presídio para eles comerem no outro dia, no almoço. Então, assim, isso chega azedo, a gente recebe muitas denúncias de pessoas que têm larva na comida. Pedaço de vidro na comida. Pedaço de vidro. Então, assim, eu ainda estou na estrutura, nas denúncias, mas é isso, acho que é importante a gente saber que as coisas já são privatizadas. Outro sintoma de privatização, que não é bem uma privatização no jurídico, mais é, se a gente olhar, é, por exemplo, o custo de um preso médio no ano, quer dizer, o custo médio de um preso no Brasil é de R$ 1.600, mais ou menos, por mês. Com esses R$ 1.600, era para o Estado dar comida, água, roupa, kit de higiene, coisa para lavar a cela, e trabalho, estudo e tal. O que acontece hoje? O Estado gasta R$ 1.600, que a gente não sabe para onde vai. A família gasta outros R$ 1.600 para manter a pessoa presa lá dentro. Sim. Porque toda semana elas vão lá e levam, sei lá, comida, levam roupa, levam, é, é, escova de dente, sabonete, e pior, né, a gente recebe vários relatos aqui em São Paulo de mães que têm filhos presos em penitenciárias diferentes. E aí, na penitenciária X, a mãe tem que levar um sabonete azul, uma calça bege, uma, é, o sabonete tem que ser líquido transparente, e não pode levar bolo, digamos assim. Na penitenciária Y, o sabonete é rosa, o líquido tem que ser azul, é, enfim, são regras diferentes para cada unidade. Quando, quando só, tipo, acontece também da gala, dos familiares chegarem lá e na hora de entregar as paradas, os agentes falam, tipo, não, mudou a lista, mudou, mudou os requisitos aqui, então você não vai poder entrar com nada que você trouxe. E tem o rolê da galera que manda pelo correio também, né, que é caríssimo. Caríssimo, caríssimo. Não, se vocês estão ouvindo, se quiserem fazer uma coisa, tem um, quando você procura uma unidade prisional no, principalmente aqui de São Paulo, no Google, aparece um site que é de uma empresa privatizada, né, uma empresa, é, uma empresa privada que fornece jumbo, que aqui em São Paulo chama jumbo, né, o kit de alimentação, materiais, enfim, que fornece jumbo. Você pode olhar lá quanto custa, é 400, 800 reais, para uma família pobre que já foi presa porque o filho estava na Cracolândia, né, estava numa cena de uso aberto, enfim, que o pessoal está usando agora. E aí, é, a gente tem essa questão da privatização em todos os meios. Os seguranças, né, os agentes penitenciários, agora policiais penais, também são privatizados. Tem muitas unidades em que há concursados e há agentes privatizados, que são agentes de empresas privadas que fazem a segurança do presídio. Então, a gente tem unidades prisionais privatizadas e eu acho que é importante a gente falar, quando a gente fala de unidades prisionais privatizadas, dos massacres. Em unidades prisionais privatizadas. Em 2017 e 2019, houve massacres nas unidades prisionais privatizadas de Manaus e de outras cidades, também, próximas. Então, assim, se vende muito que as parcerias público-privadas ou no regime de cogestão, só explicando assim, as PPPs, são as parcerias público-privadas, elas já nascem privadas. Então, quem constrói é a empresa. No regime de cogestão, é o Estado e a empresa privada que administram uma unidade que já tem. Então, o Estado fica responsável pela direção da unidade prisional e a empresa privada fica responsável, enfim, por alimentação, manejo ali das pessoas presas, enfim. E a gente vê que mesmo nessas unidades que se vendem melhores porque são de empresas privadas, a corrupção acontece porque é muito fácil você comprar uma pessoa que não é concursada. Todo mundo sabe disso. Isso é conhecimento geral. A gente tem muito isso do concurso público porque as pessoas têm uma certa... Como que fala? Não é isenção. Impessoalidade? Não sei. Segurança para fazer as coisas que ela quer. não era bem essa palavra, mas... Autonomia? É. Elas têm uma certa autonomia enquanto concursadas. Uma pessoa que está respondendo para uma empresa é muito mais fácil você corromper ela porque ela recebe um salário mau. quantos casos de massacres, de chacina, de irregularidades que são cometidas por policiais que têm esse vínculo pelo concurso público que devem essa obediência ao Estado, à Constituição, ao Código Penal, ao Código dos Militares também. Quantas merdas eles fazem, inclusive, desse rapaz, né, que tinha... que era neurodivergente, ficou preso na parte traseira lá do carro e fizeram uma câmara de gás. São pessoas concursadas que têm esse vínculo com o Estado. Se elas fazem isso sabendo que, em tese, deveriam ser julgadas e condenadas e cumprirem uma pena, imagina uma pessoa que, sei lá, que é prima de não sei quem, que não tem treinamento nenhum ou, tipo, vai ter um treinamento, mas ele é muito básico. Eu acho que até no episódio que a gente falou sobre transporte metroviário, o Lucas, ele deu uma explicação bem boa, assim, de como é a diferença do que é público para o que é privado. O pessoal que conduz os trens na CPTM tem um treinamento de seis a oito meses, uma parada assim. E o pessoal que é, tipo, da via mobilidade tem um treinamento de três semanas. Nas prisões também. Os agentes concursados, eles têm cronogramas de direitos humanos, ainda que não dê certo. A gente sabe que não funciona, né, Carol? Mas eles têm algum programa ali, né, de estudo antes de entrar. Os privatizados, não. E eu só queria fazer um adendo nas privatizações, que eu acho que é importante e acho que a Carol pode me complementar, que são as APACs, que é um modelo de privatização também, só que militarizado por igrejas, né? As APACs, elas são associação de recuperação, enfim, a pessoa condenada. Eu não lembro agora o nome. Mas elas falam de... Elas são feitas por igrejas, igrejas que administram elas, elas escolhem pessoas presas para estarem nas APACs, as igrejas, escolhem pessoas condenadas para estarem lá e trazem uma lógica de militarização aliada à religião, assim. Então, é uma coisa privatizada porque quem gere é a igreja, assim. Então, continua sendo privatização, acho que é importante. E é vendido esse modelo como um papo de humanização do cárcere, tá ligado? Então, a gente já ouviu o relato de pessoas que preferiam estar na APAC do que numa penitenciária e é super compreensível porque na APAC você... Não vou falar que você é bem tratado porque na cadeia você nunca é bem tratado, mas... existe talvez um respeito mínimo, tá ligado? As pessoas têm oportunidade de trabalhar, de fazer cursos, coisas que não tem na penitenciária. Então, alguém que está preso que está sofrendo uma puta tortura, às vezes vai preferir sofrer uma tortura um pouco mais branda dentro da APAC. Mas ainda é complicado, que é isso. Qualquer tipo de cadeia é torturante, independente se for pública ou se for privada, cadeia nunca é legal. E pensando nessa questão, qual que é o perfil das pessoas que estão lá dentro? Pretas e periféricas. Periféricas, assim, a maioria. Também trouxe dados sobre isso. Ainda de acordo com o anuário que são dados de 2021 e 2022. O total de pessoas negras encarceradas em 2022 no Brasil era de 442.033 pessoas, o que correspondia a 68,2% das pessoas encarceradas. Em segundo lugar, a gente tem pessoas brancas, que correspondem a 30,54%, depois vem pessoas amarelas, 1,1%, e pessoas indígenas, 0,2%. Mas é importante a gente pensar sobre toda a problemática também de autodeclaração racial no Brasil, né? Às vezes as pessoas não se declaram pretas, então também tem esse rolê. Por mais que a gente entenda que existem 68,2% pessoas, eu boto fé que existem muito mais pessoas pretas do que isso. Quando a gente pensa também nas pessoas que estão encarceradas, além de serem pretas, elas são periféricas. Eu acho que eu nunca falei com uma pessoa presa que morava no Higienópolis Mackenzie, tá ligado? Ou alguém que fosse boy. todas as pessoas presas que eu conheci ou todos os sobreviventes que eu conheci sempre são pessoas de algum extremo de alguma região. Sim. É, quem tá preso hoje são essas pessoas, assim. E é isso, muitas vezes tem pessoas que falam, ah, que a Carol trouxe, 68% das pessoas são negras porque a gente tem essa percentual na população. Mas isso é uma lógica que não se, não é simetricamente correta. Não, claro, porque senão também seria a maioria, sei lá, nas universidades públicas, trabalhando no judiciário, assim, né? Exato, exato. Os não brancos são sempre maioria no que é negativo, no que é positivo, tipo, inverte completamente, né? E também é interessante falar que, além de serem pessoas pretas e periféricas, são pessoas jovens. A gente também pesquisou que 43,1% da população carcerária é formada por pessoas de 18 a 29 anos. A gente já pegou relato de pessoas encarceradas que são pessoas mais velhas, mas normalmente são pessoas muito jovens. Pessoas, às vezes, já peguei, já falei com pessoas que, tipo, tinham completado 18, sei lá, há menos de um ano. Sabe? Sim. Eu acho curioso, né, essa relação com a idade, assim, com a juventude. Porque teve um episódio que a gente gravou aqui de questão racial, que o Vini Rodrigues, ele veio aqui, ele falou algo nesse sentido, né? A gente estava falando de essa problemática de não ser branco no Brasil, assim, né? Sim. Ele falou da questão das abordagens da polícia, que tem um caráter completamente subjetivo, né? Sim. Mas objetivamente a gente sabe o porquê, que eles param quem eles param, né? E abordam quem eles abordam. E daí, um momento ele falou, é, mas depois de uma determinada idade, assim, eu parei de ser abordado. Tipo, eu não sou mais visto como ameaça porque eu não sou mais jovem, né? Não sei porquê, assim. Acho que, sei lá, para a galera ter essa ideia do jovem ter esse ímpeto de fazer as coisas, assim, né? Acho que, de repente pode achar que está mais propenso, né? A criminalidade. Ou até pela coisa, tipo, do jovem de questionar as regras, né? Tem relação a ver com droga, enfim. Como boa parte da galera, né? Não sei se você trouxe esse dado, né? Tipo, a porcentagem, assim, dos crimes. Quem, quem... Ah, mas é isso. Majoritariamente é a galera por tráfico de drogas, né? Ou por crimes inexpressivos, assim. Sim. Pequenos furtos, pequenos roubos ou coisa do gênero, né? Eu acho que para o Estado deve ser uma parada, tipo assim, se a gente não conseguiu matar ele e se a gente não conseguiu prender ele, deixa ele viver um pouquinho mais que pelo menos para o sistema capitalista ele está contribuindo de alguma forma. Sim, sim. É, foi uma discussão que a gente teve até no outro episódio aqui, né? Porque é isso, acho que para mim fica muito claro que na nossa sociedade, né? Na sociedade capitalista o papel da cadeia, o papel, sei lá, é, é você, é colocar você para gerar lucro de alguma forma, né? Porque quando você está na cadeia você está gerando lucro. É isso aí, é alguém que está ganhando esse dinheiro, esses R$1.600 seus por mês, tá ligado? Está te dando uma condição horrível de viver que não dá nem, sei lá, nem um quarto disso. É... Você vai trabalhar em algumas unidades também, né? Vai gerar lucro para alguma empresa. Sim. Enfim, de alguma forma você tem que estar gerando renda, você não pode estar parado de alguma forma, né? Sim. Para além do... Eu acho interessante também falar que assim, quando a gente fala sobre pessoas que estão presas, a gente tem que pensar também em quantas pessoas são afetadas quando uma pessoa é presa. Isso é muito importante. E a gente que está nesse rolê acompanha muito que a presença das mulheres é muito importante nisso, né? Quando a gente pensa no patriarcado e nessa relação que as mulheres têm dentro de casa, quando os homens são encarcerados, quem fica na responsa são as mulheres. muitas vezes os caras são os responsáveis por trazer pão dentro de casa e as mulheres vão ter que se virar. Vão ter que se virar muitas vezes com os filhos, vão ter que se virar sustentando o cara que está encarcerado. Quando a gente visita as unidades prisionais, nas filas, quem estão? São as mulheres. Mas aí, em contrapartida, quando as mulheres são presas, elas são abandonadas. Porque se elas são as pessoas que cuidam delas, quem é que vai cuidar delas? Tá ligado? Quem é que cuida de quem cuida? E muitas vezes, não sei se vocês podem confirmar, eu tenho uma conhecida que ela trabalha na defensoria, e ela falou que tem muitos casos assim, a polícia foi na casa lá e tal, fez busca e apreensão e aí achou droga que o cara aqui vendia. E aí a mulher cai junto, por associação ou algo do tipo. Tem muitas mulheres que estão presas porque prendeu o companheiro e ela foi na mesma bala. Sim, sim, sim. É, não, a gente fala, tipo, se tem 800 mil pessoas presas, tem outras, enfim, 1 milhão, 1 milhão e 200, porque cada uma dessas 800 mil pessoas tem mãe, tem vó, tem filho, tem marido, enfim, então todas as pessoas estão cumprindo pena junto com ela, porque elas que visitam, elas que mantêm a pessoa lá dentro. E passam por constrangimentos, né? Exato. Tem questão da revista, né? A revista. O próprio tratamento que é dado, assim, né? Pô, é ridículo, mano. Desumano. Humilhante, completamente humilhante. É, só essa questão da juventude que você trouxe, só queria fazer um caso concreto. A gente recebeu esses dias um caso de um menino, ele estava preso no Espírito Santo, tráfico de drogas, provisório, ele tinha sido preso esse ano. Ele entrou lá só com bronquite, ele tinha um início de bronquite. E aí, a mãe dele ia visitar ele e aí ele começou a falar, começou a falar mole, não completar frases, não conseguir mastigar direito e ela não sabia o que estava acontecendo. Até hoje, ela não sabe o porquê que ele começou a ficar assim. Um dia, ela recebeu uma ligação do presídio e falou, ó, seu filho morreu, vem aqui, né, pra fazer os trâmites e tal. Ele era preso provisório, ou seja, não tinham julgado ainda se ele era traficante de drogas ou não. Então, assim, não dava pra saber. E aí, ele morreu dentro do presídio, que ele começou a ficar doente, a mãe não sabia porquê, ela ligou lá pra falar com a gente, pra saber o porquê que o filho dela foi preso. A gente questionou e ele foi, quer dizer, porquê que o filho dela foi morto, a gente questionou, né, as autoridades. E aí, eles falaram que foi por um engasgo com um pedaço de carne. Pra uma pessoa, ele tinha 24 anos, ele era jovem, ele tinha uma filha de um ano e meio. Então, essa criança ficou órfã de pai, uma mãe ficou órfã de filho, de 24 anos, e pra uma pessoa adulta morrer por um engasgo com um pedaço de carne, tem que ter tido uma negligência absurda. Assim, vocês já viram alguém se engasgar com um pedaço de carne e chegar a ponto de morrer? Eu nunca vi no meu meio adulto, né? Só criancinha que acontece isso. Então, assim, é uma negligência atrás da outra. Essa pessoa era presa provisória. E ela foi morta pelo Estado, né? Que deixou ela assim. Que deixou isso acontecer. E a galera morre bastante na cadeia também, né? Aí, quando a gente vai ver qual foi o fator da morte, sempre tá, tipo, desconhecido. Ou suicídio. Sabe? Sim. Recentemente, eu fui num presídio no Espírito Santo. Ele é um presídio só pra pessoas LGBTQIA+, o que é uma merda. Diga-se de passagem. Eu sei que essas pessoas passam por muita dificuldade enquanto presas em presídios masculinos ou femininos. Mas a gente criar novos presídios só pra prender essa população é você criar mais população pra ser presa. Porque é isso. Quando você constrói mais presídios, não é pra melhorar as vagas, né? Pra melhorar a superlotação. É pra aumentar o número de pessoas específicas que são presas e serem presas mais vezes e faltar mais vagas ainda. E aí, nesse presídio LGBT, eu conversei com os presos e muitos deles tinham tentativa de suicídio. Teve um rapaz que tava completamente grogue de remédio e me mostrou várias marcas no pulso dele que ele tinha tentado se matar ontem. Tinha muitas mulheres travestis que tinham tentado se matar e me falaram. Então, assim, também há o suicídio, entre aspas, que eles colocam no certidão de óbito, mas há o suicídio de fato, porque ninguém aguenta viver naquele inferno. Sim. Claro. É, um tempo atrás vocês até falaram, né, dessas séries que tem. Eu vi uma dessas aí da Netflix que o cara, tipo, viaja pelo mundo visitando vários presídios. Sim, já vi. E ele vai do, mano, do mais surreal que a galera come rato pra comer, mata rato pra comer, assim, até, sei lá, um presídio na Noruega que os caras tem um estúdio de gravação. Tem, mano, tem tudo o bagulho, assim, é melhor que a minha casa, sei lá. E daí eu acho interessante quando ele pergunta pra um dos caras que estão nessa daí da Noruega, né, tipo, como é e tal, se é bom ficar lá e falar, irmão, eu tô preso, só o fato de eu estar preso, assim, eu saber que eu não posso sair daqui já tem um peso psicológico cabuloso, né, imagina você ficar preso nessas condições, assim, deve ser, tipo, Isso é o mais doido, assim, tipo, quando eu comecei a visitar, é, eu sou uma agente da pastoral, então eu posso visitar a unidade prisionais, né, dentro da pastoral você pode fazer uma formação e você pode visitar uma unidade prisional. CDPs. Quando eu comecei a visitar o CDP, eu acho que isso foi o mais chocante pra mim, sabe, tipo, a hora de ir embora, porque eu podia ir embora. Eu lembro que eu ficava pensando no metrô, tipo, caralho, mano, essas pessoas não vão embora daqui e eu tô só, tipo, indo pra minha casa. Eu posso voltar quando eu quiser. Eles vão ficar lá, até sei lá quando. Acho que uma das outras questões, assim, que se relacionam com a gente que a gente tava falando sobre a problemática do direito, até dessa proporcionalidade entre a punição e o crime que foi cometido. Sim. Né, tipo, a gente vê o que que tem mais impacto. Um caso de corrupção que tira milhões e milhões e milhões de reais de investimento na saúde pública ou um furto ou um pequeno tráfico de drogas, assim. Eu sei que é vendido de uma forma como se, porra, aquela paranga destruiu a sociedade, acabou a ordem, acabou a família. E não é, gente. Porque a gente sabe que entre as elites o tráfico de drogas é gigantesco, assim, o consumo é altíssimo, só que não é criminalizado da mesma forma. Sim. Então, o crime no Brasil que no sistema capitalista vigente como um todo, ele é sempre determinado por quem está cometendo. Sim. Né, porque eu lembro que eu falei isso em um outro episódio e até estava trocando essa ideia há uns dias atrás da criminalização dos bailes funks. Tem o baile funk e tem a peruada, que eu já falei que é um evento que o pessoal da San Fran, que é a Faculdade de Direito da USP, organizava, não sei se voltou a organizar desde que a pandemia acabou, que é como se fosse um carnaval, assim, em outubro, 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 novembro, que eles param o centro de São Paulo, tipo, bloqueia a via e todo mundo dança e bebe, usa droga, fazem as mesmas coisas que o pessoal faz no Elipa, em qualquer outro baile, baile funk aqui de São Paulo. Só que nos bailes funk a polícia chega ameaçando que vai atropelar o pessoal que está lá, a polícia chega dando tiro de bola de borracha, a polícia chega matando as pessoas como foi o massacre de Heliópolis, então, tipo, Heliópolis, Paraisópolis, 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 então, chega de uma forma muito mais agressiva, muito mais punitiva e a gente vê que o problema não é a ação em si, porque se eu fosse o que acontece na peruada no centro, tipo, deveria estar na mesma proporção, né? Pau que bate em Chico bateria na São Francisco. Exatamente, mas não é. E, gente, digo com conhecimento de causa, o pessoal lá faz até pior. Eu já postei umas fotos com o pessoal subindo em ponto de ônibus, escalando poste, é até pior. usa o mesmo loló, cheira o mesmo pó, fuma a mesma maconha, usa LSD, só que é aquilo, quem que vai prender o filho do juiz do TJ? E fora que tem a questão de nomenclatura também, né? Porque igual, o moleque que tá lá na biqueira, ele cai por tráfico, só que ele não trafica, ele é tipo, ele é o revendedor, quem trafica é quem traz, quem traz tá, ó, suavão, inclusive, às vezes até legislando, tá ligado? Em causa própria. Sim, sim. Alô, tio da Damari. E é muito complicado essa desproporção entre, a gente não acredita na punição como um método efetivo, mas se a gente fosse acreditar de uma perspectiva do direito, democrático, tal, 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 é muito desproporcional, porque, e é muito difícil combater essa ideia, né, conversando com o povão, assim, até com a nossa família, porque, porra, se você cometer um crime, você merece a morte, ou você merece passar por todas essas condições, só que quando a gente vira, aponta esse um dedo pra essa pessoa que defende isso, por exemplo, ela já muda de perspectiva, porque, por exemplo, não pagou o IPVA, ou tá devendo a pensão do filho, tipo, porra, você tá sujeito, é, a passar pelas mesmas condições. Mano, o pessoal que caiu do 8 de janeiro, mano, o cara lá, o chefe da PRF, eu acho, né, que foi preso, tá reclamando que na cadeia ele não tá conseguindo seguir a dieta porque ele é celíaco, tá ligado? Gente, na moral, papo 10, a galera reclamando que tava, tipo, sem alimentação, assim, sou contra a cadeia, mas, porra, mano. Sem Wi-Fi. Não, o pastor falando que só chora, que tá depressivo, tipo, porra, mas não é isso que vocês defendem? Então, eu acho que esse trabalho que vocês fazem e outros também que são desenvolvidos são muito importantes até pra gente tirar esse véu, assim, que envolve o cárcere. É uma fita que qualquer um pode passar. Ah, é porque eu faço tudo direitinho, eu trabalho, sei lá o quê. E com esse negócio de reconhecimento facial aí? O que que impede da sua cara? é real. É, aquilo que eu falei no outro episódio, mano, Brasil é o país onde cáfica não é ficção, mano. Você vai preso e tem que se explicar por coisas que você nem sabe, tá ligado? E é você que vai ter que provar que você não estava no Piauí invadindo a casa de alguém. Não é a polícia que fala, não, porque aqui, ó, seu rosto foi reconhecido, bateu com a imagem e tal, e já era. Não, na Baixada agora eles estão perdendo 200, 300 pessoas por dia. E não são todo mundo de facção, não é todo mundo que tá traficando, cometendo algum delito, né? E que ditadura prende 200, 300 pessoas por dia? Nenhum. Eu tô lendo aquele, aliás, recomendo essa leitura, tô lendo aquele livro da Angela Davis, Estariam as Prisões Absoletas, e no começo do livro ela fala sobre isso, né? Quando a gente pensa prisão nesse imaginário popular que a gente tem, é sempre sobre o outro. Então a gente fala, tipo, a cadeia, sabe? A gente, mas peraí, é isso, e se fosse eu? E se fosse meu pai? E se fosse meu irmão? A gente só começa a pensar sobre as problemáticas da cadeia quando isso afeta a gente. Quando não é sobre a gente, tudo bem. o cara sofreu, cometeu algum tipo de crime, tá tudo bem, ele tá na cadeia. Não é um problema ele ser torturado. Como se fosse de boa você ser torturado. Tipo, independente do ato criminoso que você cometeu, tortura nunca é a solução. A gente já passou pela ditadura, a gente já deveria ter entendido isso. Pode crer. Aproveitando até esse gancho, Eu queria que vocês falassem um pouco, assim, sobre a parte da atuação, né? da frente e da pastoral. Quais os principais problemas que vocês identificam no sistema carcerário hoje? Se pontuaram essa questão da tortura, que muitas vezes pode ser algo direto como indireto, porque eu acho que superlotação também é uma forma de tortura, né? Sim. Então eu gostaria que vocês falassem um pouco, assim, quais vocês identificam que são os principais problemas que a população carcerária enfrenta hoje? O principal problema da cadeia, a existência da cadeia, a partir disso. É isso que eu tava falando pra vocês, assim, a gente recebe muita denúncia de alimentação. Esses dias eu tava lá no CDP, aí a gente escuta umas coisas que a gente na hora e depois a gente fica pensando caralho, ó. O cara tava me falando assim, nossa, de quarta-feira quando tem feijoada na marmita, você tem que comer a feijoada com a gelete do lado, tá ligado? Porque vem cheio de pêlos pedaços de carne. Eu fiquei assim, mano. Na hora eu falei, ah, 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 ah. Enfim, então, insalubridade da alimentação. A alimentação vem crua, vem azeda, ou às vezes vem com pedaço de vidro, vem com larva. Nesse CDP que eu visito já aconteceu, tipo, das pessoas estarem com anemia porque elas não estavam se alimentando porque a comida era insalubre. Elas preferiam ficar sem comer. Eu lembro de um caso que a gente pegou, lá de Minas, que as pessoas estavam em jejum há 17 horas. Porque, teoricamente, acho que são cinco alimentações que eu deveria ter. Cinco alimentações que eu deveria ter, mas elas estavam tendo, tipo, café da manhã e acho que janta. Ou, eu não sei se era almoço e café da manhã, alguma coisa assim. Enfim, elas ficavam em jejum compulsório por 17 horas. Além da alimentação, tem a questão da saúde também. As pessoas não recebem nenhum tipo de tratamento médico. quando recebem é paracetoma ou doralgina. E também tem a questão de... Esqueci. Fala aí. O comandante que a Carol trouxe é do fechamento do cárcere. Eu acho que é um problema que a gente vê muito. Que é, tipo, a pastoral carcerária, familiares de pessoas presas, elas não conseguem ir visitar. É o que a gente falou anteriormente. A pessoa sai daqui de São Paulo, viaja 600 quilômetros de ônibus, tipo, 9 horas, né? Dá isso quase. Chega lá e a unidade prisional vira e fala Ah, hoje não tem visita. Não avisaram ela previamente. Ela gastou um dinheirão pra ir pra lá. E ela não pode visitar. A pastoral carcerária, muitas vezes, em muitos estados também, é fechado o acesso ao cárcere pra ela porque ela denuncia. Então, o diretor da unidade prisional não quer uma pessoa que denuncia lá dentro. Então, acho que esse é um problema que a gente tem muito grande hoje no cárcere, que é essa hermetização porque a gente tem tido uma militarização do cárcere também. Então, tem várias formas militarizadas que foram incluídas no cárcere. E uma delas é fechar ele hermeticamente pra ninguém entrar lá. Tem mecanismos do Estado, que é, por exemplo, o mecanismo de prevenção e combate à tortura, que tentaram entrar no Estado, num presídio, e o diretor falou Ah, não, você não vai entrar aqui hoje. Aí eles foram na juíza, a juíza falou Ah, gente, vocês não vão entrar aqui hoje. Então, assim, é uma hermetização que não é só da administração prisional, né? É o juiz também que faz isso, que dá fome pras pessoas, porque é ele que dá a canetada pra pessoa e presa lá. Então, essas pessoas têm todo esse... Tem toda essa engrenagem, né? Acho que dentro desse processo aí também tem aquele... Periferização, assim, acho que no Estado de São Paulo das penitenciárias, né? Cada vez mais longe. Eu tive até um professor na universidade que ele estudou no doutorado dele a distribuição das penitenciárias em São Paulo, que se tinha muito no trabalho dele foi que tinha muito um discurso assim Ah, a gente tá levando pro interior pra deixar mais próximo das famílias, porque tem muita gente do interior que vai presa e tal. Mas aí ele mostra que a maioria das famílias, na verdade, dão um rolê dobrado pra ir daqui da capital, né? E eu acho que cai muito nessa prática política de tentar criar como se fosse isso aí, né? Tipo, o cárcere e as pessoas que estão presas são os outros. Porque eu sou um pouco mais velho aqui, eu cheguei a ver o Carandiru, assim, né? Tipo, você passava de metrô e via os caras na janela e tal. Acho que tem um projeto político de afastar, né? Tipo, o máximo possível. Não lindei com esse problema, tá ligado? É, ninguém vai ver. Aí você cria o discurso que você quer em relação a isso que ninguém vai estar próximo mesmo. É até uma demonização de quem tá lá, né? Não, é uma instituição feita... Desculpa, imagina. Às vezes tem gente que é inocente, tem gente que ainda não foi julgada, tem gente que já tá cumprindo uma pena maior do que a que ela deveria cumprir processualmente falando. Mas é um problema que tá distante. E tem uma outra questão também que eu acho que é uma problemática do encarceramento aqui no Brasil, que é justamente essa demora. Porque ali você vai estar sujeito a inúmeras violências, assim, pra além das... da questão alimentícia, do vestimento, questão de frio, calor, higiene, salubridade do ambiente que você tá. Também tem essa questão da violência física, né? Acho que em São Paulo não deve ser tanto, mas em penitenciárias do Nordeste, do Norte, a gente acompanha, pô. Em São Paulo tem bastante. Esqueci de falar isso. Dentre os tipos de denúncia que a gente recebe, a agressão física é a principal. Sim, tipo, entre os prisioneiros. Ah, sim. É. Dos policiais penais contra os prisioneiros, sim. E até dentro da Fundação Casa também, né? Sim. É bem alarmante isso, tipo... Um monte de moleque apanhando, ficando em pau de arara, sendo abusada. Sim. É que todas as instituições, elas surgiram pra controlar essas pessoas, né? E como você controla? Com chicote ou batendo com tonfa, que chama que é o cacetete, né? Força de intervenção penitenciária, que as pessoas chegam lá mascaradas, sem identificação, que a gente conhece muito bem, que acontece aqui fora também. Mas aí o Moro nacionalizou essa força de tarefa de intervenção penitenciária, que é a FTIP. E ela colocou nos presídios essa militarização. Que aí é... Enfim. Eu acho engraçado essa questão que você falou dos presídios serem cada vez mais afastados. E... São sempre elementos que a gente vai identificando que revelam a perversidade do capitalismo, como ele serve a um propósito, a um objetivo, aos interesses de uma classe determinada, né? A gente tem a porra de um aeroporto no meio da cidade. No meio da cidade. Que já deu merda e ele continua lá e ele vai continuar lá. Porque tá servindo aos interesses de alguém. Agora, o presídio. Tipo, a penitenciária. Que, porra, já é um processo difícil, já é um momento complicado pra família, pro pai. Que é que negócio quando ele não morre. Ele tá deixando várias outras pessoas dependentes dessa situação, né? E o Estado não... Eu não digo nem facilitar, mas nem cumpre com as regras que deveria cumprir, sabe? E aí torna isso muito mais difícil de colocar pra umas cidades lá longe, 600 quilômetros, 500 quilômetros. E... Porque são vidas que não importam, né? Ah, e se a mobilidade da tia, da avó, da mãe, que tem 70 anos e tá indo visitar o filho... Não importa. Ele fez, ele que pague, e a família que quiser ir também, quiser ser trouxa, de acompanhar, que seja. O mais doido pra mim é que, tipo assim, além do processo de perda da identidade, porque quando a pessoa é presa, ela vira uma matrícula, né? Que é a numeração de identidade, existe um processo de animalização dessa pessoa. Então, ela é, tipo, não mais uma pessoa, porque ela pode ser torturada, e é tratada como um animal, basicamente, tá ligado? Desculpa, os veganos, devemos tratar os animais bem, mas ela é colocada numa jaula, tipo, não recebe alimentação, recebe todo tipo de tortura, tipo, já pegamos casos de estupro institucional, tipo, de pessoas sofrendo violência sexual dentro da cadeia. Então, é isso, tipo, talvez seja mais do que, tipo, perda de identidade, tá ligado? É você adquirir uma identidade que não merece dignidade, sabe? Não merece direitos humanos, assim? É, até esse discurso dos direitos humanos, né, tipo, é tratado de uma forma completamente tosca, assim, porque é isso, dentro do direito burguês, basicamente, os direitos humanos, ele assegura o quê? Ele assegura o direito à propriedade, é isso. Quando você passa por esse processo, sei lá, sofri, sei lá, um furto, um roubo, e, tipo, o cara foi preso, você tá sendo atendido por um direito humano posto pelo Estado, que é, tipo, a reparação pelo crime que você sofreu. E aí, quando organizações da sociedade civil vão demandar que a outra ponta desses direitos sejam garantidas, que é a integridade física da pessoa, e aí a gente nem vai entrar na questão da punição, a integridade física da pessoa mínima ali, aí vem, não, porque a vítima não teve direitos humanos, né, é completamente mistificada, assim, a questão, né, tipo, e é isso, é um projeto político, inclusive, eu acho que é uma questão muito pertinente na causa antifascista também, porque o fascismo, ele tem isso, né, de criar inimigos, e como a gente já conversou naquele episódio com o Jones Manuel, né, o Brasil, ele, o Brasil e a América Latina como um todo, tem uma, um cotidiano marcado pela barbárie, que já é um pontapé inicial ali para dar ruim, né, e faz parte essa criação do inimigo ser o próprio povo ainda, né, porque é isso, mano, é, tipo, você vai ver a, o perfil da, da maior parte, é o perfil de nosso aqui, tá ligado, da gente que está conversando aqui, então, eu acho que tem um, cumpre um papel político muito importante para a manutenção da ordem social como a gente tem, e, inclusive, ela é intensificada com momentos de, de crise, assim, né, porque é isso, mano, igual eu mesmo sou comunista, mano, eu não, eu nem tenho a ilusão de que eu vou passar a vida inteira sem, sem passar por isso, assim, porque em qualquer momento pode ter um, um, uma virada aí de um regime político e, mano, vai criminalizar tudo e vai jogar a gente lá como já aconteceu em outros momentos, né, então, eu acho que é muito importante a gente discutir essa pauta e, inclusive, agora, né, que a gente vive o momento de ascensão do fascismo, inclusive, é um discurso muito fundamentado, né, nessa questão, tipo, do arrocho das condições, assim, precárias já para, para a população carcerária. Esses dias eu estava na cadeia e eu escutei uma fala de um policial penal, assim, tipo, quando a gente entra, a gente meio que tem que pedir, meio não, né, a gente tem que pedir autorização para entrar em raios específicos, né, então, tipo, eu perguntei para ele, ah, posso entrar no raio? um e dois? Tem pessoas lá dentro? Aí ele falou, pessoas não, tem preso. Aí eu parei, assim, eu falei, ué, mas, pessoas presas, né, tipo, todo mundo que está aqui é gente. Aí ele falou, até você ser assaltado por um deles. Nossa. Sabe? Então, tipo, caralho, as pessoas pensam assim, de verdade, assim, e tem esse trabalho político, né, que eu aprendi na pastoral também, de, tipo, não são presos, são pessoas presas. não são ingressos, é, como que é? Regressos do sistema prisional, são sobreviventes. Sabe? Acho que essa preocupação também com os termos, com as nomenclaturas, é muito importante, para a gente humanizar essas pessoas. Sim. E no final, ah, foi mal, pode falar. Não, pode falar, depois eu falo, eu já falei pra caramba. Eu estava pensando aqui, tipo, pô, a gente já tem uma constituição, né, que é super recente, o Brasil, ele não consegue ficar mais de 40 anos sem sofrer um golpe. Tipo, uma coisa histórica, né, nossa. E já tem um documento, gente, fortíssimo, que fala que não dá certo você tratar as pessoas assim, com todas as problemáticas, a gente sabe que também foi só mais uma lei para inglês ver, porque acabou a ditadura militar, mas continua a ditadura nas Savelas, etc. Mas, pensando nessa questão de, que eu estava falando antes, de ser desproporcional, né, que, tipo assim, não são pessoas, são presos. Então, justifica você cometer crimes contra elas. Porque essas são práticas criminosas. E aí, que estado que a gente está querendo, que a gente, não só, é, legitima, como a gente incentiva, ele a cometer esses crimes contra essas pessoas. Pensando que não há garantia nenhuma de que, daqui duas semanas, nós não vamos ser as vítimas desse estado. Eu estou sempre pensando nisso, porra, o cara cometeu um crime, ele é errado. E aí, para você resolver esse problema, você autoriza outras pessoas, porque o estado não é isso, né? O estado são pessoas. Você autoriza outras pessoas a cometerem outros crimes, e crimes mais graves. Sim, sim. É o início do direito, assim, tipo, lei de talião, tá ligado? Olho por olho, dente por dente. Então, se é sobre violentar, então, é isso, vamos sair na mão, sabe? Tipo, aí, eles falam, não, não vamos violentar, vamos só aprender. Porra, você ainda está violentando, tá ligado? Você ainda está ferindo os direitos humanos, tipo, não é porque o cara não está apanhando na rua, e, tipo, a gente sabe que as pessoas apanham na rua, que ele está sendo preso e que está tudo bem. Sabe? É isso que o Pedro comentou, tipo, quando as pessoas são jogadas na cadeia, popularmente, a gente acha que, tipo, elas vão ficar bem lá dentro. Só que elas não vão ficar bem. Elas vão ser violentadas na rua, elas vão ser violentadas dentro da cadeia, sabe? Sim. E tem um princípio ontológico, assim, também, né? Tipo, o ser humano, quando ele desumaniza um outro ser humano, ele desumaniza a si mesmo, né? Então, tipo, como que a gente vai construir uma sociedade que reiteradamente desumaniza outras pessoas, assim, né? Tipo, é isso. É o cara que está lá, o agente penitenciário que está agredindo o preso, é a gente que está aqui fora criando, alimentando esse imaginário de que não são pessoas, né? São presos. Então, tipo, a gente desumaniza eles progressivamente, desumanizando a gente mesmo, assim, também, né? É a economia que não dá emprego, e aí ele não vai ter o dinheiro para pagar a pena multa, não vai ter o dinheiro para ajudar em casa, não vai ter o dinheiro para pagar a pensão do filho, e aí já é mais um motivo para ele ser encarcerado. E pensar também, para ele escapar disso. E pensar também, tipo, qual que é a responsabilidade coletiva do encarceramento? Que é isso que a gente falou, tipo, a gente que parte de uma perspectiva coletiva, a gente tem essa percepção, mas as pessoas não têm. Tipo, o problema do encarceramento é um problema coletivo, é um problema da nossa sociedade, tá ligado? Todo mundo é responsável por isso. Independente se você é sobrevivente, independente se você tem um familiar preso ou não, todo mundo é responsável. Se alguém está sendo torturado, e a gente não fala sobre isso, a gente está sendo, está legitimando essa tortura, tá ligado? É uma escolha política falar sobre isso. Você pode fingir que você não está vendo, mas a tortura continua acontecendo, tá ligado? É, eu acho que a Suzane Jardim, ela fala assim, é, a gente tem crimes na sociedade que foram criados por um contrato social, coisas assim. Eu não assinei esse contrato. Quem decidiu que é crime? Não fui eu. Eu não concordo que essas coisas são crime. Então, acho que é um problema coletivo mesmo, de a gente criar as nossas próprias convenções, enfim, e tentando mudar as coisas. Estamos no corre, né? É isso. A gente está, assim, caminhando para o final, mas antes eu queria até falar uma coisa que talvez seja motivo para um outro episódio. A mesma conversinha, de sempre. A gente sempre fala isso. Todo episódio. Todo episódio fala isso. A ladainha do antifarquete. O pessoal que ouve já fala, pô, não chegou aquela hora. Mas é que quando a gente pensa crime, a gente está sempre, 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 sempre sendo estimulado para pensar no que a gente vai fazer com o crime, com a consequência do crime, mas a gente nunca está pensando na prevenção do crime. Sim. Você falou, tipo, ah, vai fazer o que com os estupradores? Vamos arrumar um jeito de evitar os estupros? Não. Dá trabalho pra caralho. Quem quer fazer isso? Só prende. E só joga lá. Só fala que tem que ser torturado. Defendo que sim. Mas não pelo estado. Então, tipo, são várias problemáticas que a gente está sempre lidando com... Porque a gente está com a corda no pescoço o tempo todo, né? Sim. E a gente é estimulado a achar que está com essa corda no pescoço. Mas a gente já tem duas questões. A gente já sabe que prender não resolve. Porque a gente está prendendo cada vez mais, de uma forma cada vez pior. tipo, com condições mais desumanas e não está resolvendo. A criminalidade não diminuiu, tá ligado? Não diminui. Ela só cresce. Ela só cresce. E piora. E ganha tons mais agressivos, etc. Condições ruins no cárcere foi o que criou o Comando Vermelho, PCC, tá ligado? Não só fez os caras se organizarem mais. Exatamente. Exato. E aí eles usam isso como desculpa para quando as pessoas fazem rebelião. É. Ah, é briga de facção. Mas não olha antes. Uhum. E a outra questão é justamente a prevenção. Assim, tipo, a gente quer, pensando nesse mercado todo que existe, dos R$ 1.600 por preso, das quentinhas, da limpeza, das estruturas também, do material de construção. E aí já vai para a questão jurídica. Quantos juízes não recebem um salário porque existe essa demanda, né? Prisional. Juízes, advogados, promotores, defensores, a mídia, né? Quem que vai pagar o salário do Datena se não tiver mais crime? Sim. Ou se a forma de lidar com o crime for outra. Sim. E a gente está imerso e a gente não consegue pensar na prevenção ou de como evitar a prática dos crimes ou lidar com eles de uma outra forma que não seja prisão porque está dando errado. Pois é. É isso. Para encerrar, que a gente tem que encerrar, já está estourando no tempo. Eu queria só que vocês falassem como a gente pode acompanhar o trabalho da Frente e da Pastoral, site, redes sociais, enfim. Sim. A Frente a gente está no Instagram, é arroba desencarcera SP. E acho que é o principal meio para acompanhar, o Facebook morreu, né? Mas a gente está no Facebook também, Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo. E pode acompanhar a gente por lá. A Pastoral, a mesma coisa, a gente tem Instagram, temos o site também da Pastoral Cárceral Nacional. Se você, pessoa que está escutando, quer virar um agente da Pastoral, quer entrar dentro do CDP, quer entender de fato o que está acontecendo, isso é possível também. Dá para mandar um e-mail para a gente, dá para trocar ideia para que a gente consiga cada vez mais pessoas politizadas dentro do cárcere. É isso. Beleza, acompanhem lá, é um trabalho importantíssimo. Não esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo para geral e é isso. Segue a gente lá nas redes sociais também, segue aqui o estúdio, Antena Cast, a Rádio Antena Zero e é isso. É isso, camaradinha? Fechou, pessoal? Valeu. Valeu, até a próxima. Obrigado. Valeu. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma